A taxa de desemprego em Porto Alegre é a menor dos últimos 20 anos. Tomam posse no Palácio Piratini novos secretários do governo do Estado. Servidores de hospitais da capital fazem paralisação em protesto por melhores salários. Rádio FM Cultura comemora 25 anos com programação ao vivo em estúdio na Praça da Matriz. Este é o Jornal da TV, que já está no ar. A taxa de desemprego na capital gaúcha atingiu o menor patamar dos últimos 20 anos. Os dados da pesquisa sobre o mercado de trabalho em Porto Alegre foram divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística. No ano passado, a redução da taxa de desemprego em Porto Alegre foi de 5,6%. Em 2012, o índice chegou a 6,4%. Mas, segundo a pesquisa, a causa principal da queda do desemprego em Porto Alegre no ano passado foi por causa da saída expressiva do número de pessoas do mercado de trabalho para voltar, por exemplo, a estudar. Nós tivemos a saída, então, de 5 mil pessoas do mercado de trabalho. Elas passaram para a inatividade. E a gente teve também uma relativa estabilidade na questão da ocupação. O desemprego reduziu em 13%, que significa que são menos 6 mil pessoas. O número total de desempregados, então, ficou em 40 mil pessoas. Essa taxa é a menor taxa dos últimos 20 anos. Conforme o levantamento, o mercado de trabalho formal mais fortalecido proporciona acordos coletivos com ganho real para os trabalhadores. Na verdade, o que nós observamos? Um acréscimo no rendimento médio dos ocupados e dos assalariados. E esse acréscimo, ele vem muito pela questão dos acordos coletivos. Porque se sabe que o ano passado, principalmente no primeiro semestre, os acordos fecharam todos acima da inflação. Então, isso acabou refletindo nos resultados da pesquisa. Um projeto inédito em Canoas vem qualificando mão de obra e oferecendo novas oportunidades para quem busca melhorar a remuneração e crescimento profissional. Graças ao crescimento da área industrial, com a demanda de profissionais exigida pelo Polo Naval e pela Refinaria Alberto Pasqualini, Canoas é a única cidade gaúcha a desenvolver o projeto Cidades da Solda. A iniciativa da Petrobras oferece cursos gratuitos completos de soldador para moradores de baixa renda, desempregados e beneficiários do Bolsa Família. Procurada por muitos profissionais, a iniciativa tem um alto índice de empregabilidade. Muitas pessoas que não teriam acesso ao curso pago de solda, de baixa renda, hoje estão entrando no mercado de trabalho a partir dessa iniciativa, deste programa. A ideia é poder continuar pelo menos mais um ano, formando mais 300 trabalhadores na área de solda. O curso tem cargo horário de 240 horas e é realizado em Canoas pelo Instituto Integrar da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Com amplo leque de atuação, a função de soldador vem sendo procurada por empresas de diferentes segmentos. A função de soldador é uma função básica nas indústrias do desenvolvimento metalúrgico, que está crescendo cada vez mais, não só na metalurgia, mas também em outras áreas, como construção civil, polo naval, enfim. Como muitos acabam não tendo experiências anteriores de solda, eles vão construindo a sua trajetória profissional na área da indústria da metalurgia, iniciando como auxiliares, como montadores, para ir construindo seus espaços como soldador. Esta é a 27ª turma do curso em dois anos de realização. Para facilitar a frequência dos alunos, o transporte e o lanche também são gratuitos. E os investimentos estão dando certo. 80% dos inscritos concluem o conteúdo, oferecido de forma prática e teórica. Fábio está apostando no crescimento do setor de óleo e gás. Depois do curso, vai mudar de profissão e buscar vaga como inspetor de solda. Eu já trabalhei na área industrial, conheço o procedimento de longe. E me chamou a atenção que a solda é um... Hoje em dia, a solda está crescendo muito e o mercado de trabalho é amplo. Eu resolvi fazer o curso, ainda mais que é um curso gratuito aqui na instituição, e eu resolvi fazer o curso de solda. Entre os alunos desta turma, 34% são mulheres. A Audrey é uma delas. Interessou-se pelo curso de solda porque quer crescer profissionalmente e espera ser melhor remunerada. Pela pesquisa de mercado e pela mulher, está sendo bem reconhecida na cidade da solda. Então, a solda hoje está abrindo mercado para nós mulheres e proporcionando oportunidade de crescimento dentro da metalurgia. Desde que o curso começou a ser realizado em Canoas, em 2012, 402 pessoas receberam certificado de soldador pelo Senai. E desse público, 56% já está empregado. Se o curso fosse pago, cada profissional teria que desembolsar cerca de R$ 2.500. Termina amanhã, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo, a Feira Internacional de Couros, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes. Além das novidades tecnológicas do setor, quem visitar a FIMEC 2014, poderá conferir também a Fábrica Conceito. Com o foco da apresentação voltado para a tecnologia de processo, nos conceitos de responsabilidade social e sustentabilidade, a Fábrica Conceito tem como proposta mostrar aos visitantes da 38ª edição da FIMEC todos os processos de produção do calçado. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos. O IBTEC já há mais de 19 anos faz alguma forma de fábrica conceito, fábrica modelo. Então, muitas vezes as máquinas estão paradas lá embaixo e o que a gente traz? A gente traz aqui para cima o funcionamento de uma máquina. Essas máquinas são confeccionadas especialmente para a feira, máquinas realmente com inovação tecnológica, uma preocupação muito grande de trazer para cá tudo o que tem de novo, em termos de energia, em termos de tecnologia, com a preocupação ambiental também. São 800 metros quadrados de área. 40 funcionários foram contratados para a confecção de mil pares de calçados durante os quatro dias da feira. O maquinário pertence a 70 empresas expositoras no evento. Essa máquina recebeu o prêmio lançamento FIMEC 2014. O motivo? Ela é um exemplo do sucesso que é aliar a tecnologia com respeito ao meio ambiente. O grande diferencial está na possibilidade de gravar na memória da máquina 52 programas de montagem, além do sistema de colagem que não emite gases poluentes ao meio ambiente. Como o sapato hoje tem muita variedade de modelos, formas, a moda é muito dinâmica, então nós aceleramos o processo de regulagem para trabalhar com diferentes alturas de forma sem prejudicar o processo, a dinâmica da produção. É perfeitamente possível nós aliarmos tecnologia com melhoria de processo, melhoria do teu produto, trazendo economia de energia que também é importante para o meio ambiente, que faz com que o empresário tenha realmente uma produtividade maior. A fábrica Conceito e a FIMEC seguem abertas para visitação até a próxima sexta-feira, da 1h da tarde até as 8h da noite. Os pavilhões da FENAC ficam na Rua Nações Unidas, número 3825, bairro Ideal, em Novo Hamburgo. A rede Walmart informou que está retirando das prateleiras dos supermercados no Rio Grande do Sul os leites das marcas Parmalat e Líder. A medida é preventiva e segue o exemplo de estabelecimentos de São Paulo e do Paraná. Ontem, o Ministério Público do Estado divulgou o caso de um consumidor que comprou em Porto Alegre leite de lotes suspeitos de adulteração. O MP pede aos gaúchos que não consumam o leite UHT das duas marcas que foram industrializadas nos dias 13 e 14 de fevereiro. Duas ciclistas morreram em acidentes com ônibus hoje em Porto Alegre. Pela manhã, uma jovem de 21 anos foi atropelada na Avenida Érico Veríssimo, no bairro Menino Deus. Já às 5h da tarde, outro acidente resultou na morte de uma menina de 19 anos. Através das redes sociais, cicloativistas organizam um protesto para amanhã, às 6h30 da tarde, na esquina das avenidas Érico Veríssimo e Venâncio Aires. Assista depois do intervalo. Servidores de hospitais da capital fazem paralisação em protesto por melhores salários.